Eita que rabetão, viu? Como é a história, Felipe? Como é a história, Felipe? O negócio tá na minha frente, é? Eu tô falando da rabetta da moto aqui, amor. Que coisa bonita. Só tá um pouco suja, né? Mas é bonita. Ah, é da moto, é? É a rabetta da moto. Ah, eu acho que era outra coisa. Oxê. Vou te fazer uma pergunta, amor. Valendo. Seizão. Seizão? Seizão. Bora, vai. Tu tem que me falar cinco partes do corpo que começam com a letra C. 35 nios, beleza? 35 nios. Começando em 1, 2, 3 e... Valendo. Cabeça. 1. Cotovelo. 2. Tá até rápido. Cabeça, cotovelo. Costela. 3. Boa. Cabeça, cotovelo, costela. Calcanhar. Calcanhar, 4. Só tem mais 10 segundos, viu? Cabeça, cotovelo, calcanhar, costela. Eu não sei. Bora, 5 segundos. Cabelo, cabelo é parte do corpo. 4. Não. Não, mãe. 3. 2. 2. 1. Perdeu. Rapaziada, quem souber, deixa aqui nos comentários. 1. 1. 4. 4. 5. 5. 6.